É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Calma, moleque! É o Tiaguinho? De repente tudo passou assim, de forma aleatória É o Tiaguinho? Sim, é o Tiaguinho da matemática Plântum matemática Sem jeito, moleque! Agora, depois de muita aula Porque aí, ó, depois de muita aula Contei o disto Você passou por uma Série de aulas Maravilhosas E agora você vai ter aquele exercício complementar que você merece Cai na tela E cai matando, moleque! O exercício é lindíssimo! Sai, moleque! Sai! Olha só que coisa linda! Ele fala assim nessa questão Para a encenação de uma peça teatral Os patrocinadores Financiaram A construção de uma arena circular Com 10 metros de raio O palco ocupará A região representada pela parte achorada Na figura a seguir Se O indica o centro da arena E se H mede 5 metros Então, a área do palco Em metros quadrados Vale quanto, moleque? Volta pra mim, moleque! Gostei muito desse óculos Me respeita Olha só Que coisa linda essa questão Essa pintura Vou pegar aqui Deixa eu pegar a reguinha do mal Vem, reguinha do mal Vem! Olha só Você tem aqui o raio inocente 10 metros Puro Como uma pobre Lebre Cando E Essa altura Que é 5 metros De repente Você não sabe nem como Você vai iniciar Essa questão Mas a questão tem uma malícia Poderosíssima nela Qual é a malícia, Sacrão? Essa malícia aqui Eu quero achar a área do palco Que é essa área pintada E eu vou traçar Essa linha maravilhosa aqui Sabe por que eu vou traçar Essa linha maravilhosa? Porque eu quis de forma aleatória? Não Porque eu sei Que esse maravilhoso aqui Ele vale 5, não vale? Eu sei que esse raio vale quanto? 10 Então se você olhar com muito carinho Eu acho Que eu já falei Sobre esse triângulo aqui Eu vou tirar aqui Nosso quadro interativo É ou não é? E vou mostrar pra você Esse triângulo maravilhoso Eu acho que você já viu Esse triângulo em algum lugar A hipotenusa É o dobro do capeto Que isso, Sacrão? Sim, ao vivasso Sacrão está ao vivo Cala a boca Eu faço o que eu quiser A hora que quiser Me respeita Olha só que coisa linda Peguei esse cara E mostrei pra você Pra relembrar O nosso querido triângulo egípcio Sempre quando você encontrar Um triângulo retângulo Aonde a hipotenusa É o dobro De um dos catetos Você está adiante Do triângulo egípcio 2A Esse cara A E esse cara A Raiz quadrada de 3 Então de forma maravilhosa Chamando o nosso querido sábio Vem Vem Aqui ó 30 graus 60 graus 60 graus Então sempre Quando você tiver a hipotenusa Sendo o dobro De um dos catetos Você está adiante Do triângulo egípcio E o cateto Que é metade Da hipotenusa Ele é oposto a 30 Então esse cara aqui Ele é 5 Então esse maravilhoso Aqui Ele vai ser o 30 Porque esse é o cateto Que é metade O oposto Tá de frente E esse cara aqui 60 graus Essa maldade Que faz matar Essa questão Sabe que ninguém Que você quer mesmo? Eu quero saber Essa área verde toda aqui Você entende Que se eu achar Essa área daqui Toda Essa aqui E essa aqui É só multiplicar por 2 Que vai ter esse outro pedaço Entende isso Clarizando bem Beleza Então eu vou achar A área desse triângulo Vou achar a área Desse cara aqui E vou multiplicar por 2 Para ser feliz E aí eu vou estar achando Esse outro pedaço junto Esse cara é 60 E esse outro cara aqui Lindíssimo É 30 graus Então você está adiante De um triângulo retângulo E de um setor circular Raio Raio Arco De um setor circular Com ângulo de quanto? 30 graus Só para mostrar aqui De repente você estiver em Nárnia O grande Nárnia Aqui desse lado Tem a mesma figura Entendeu isso? Tem a mesma figura Então a mesma figura está aqui Então é só você calcular isso aqui E multiplicar por 2 Ah, Sacrinha, agora entendi realmente Beleza Senti isso no meu coração Vou calcular a área desse triângulo aqui Então a área do triângulo A área do tri Vai ser igual Presta atenção Aqui é 5 Aqui é 10 E o oposto a 60 Ele é metade da hipotenusa Vezes raiz de 3 Então na hora de calcular a área desse triângulo Eu não sei se você compreende com extrema clareza Esse triângulo na verdade Você vai enxergar ele assim Já vou sair da frente Vai enxergar ele assim Esse cara sendo 5 raiz quadrada de 3 E esse outro cara sendo 5 Esse cara sendo 10 Então para achar a área Como é que você faz a área de triângulo? Vai ser base Que é 5 Que é raiz de 3 Vezes altura que é quem? 5 Isso tudo sobre 2 Então ficou 5 Vezes 5 Base Vezes altura Sobre 2 Isso tudo sobre 2 Bonito isso? Show, né? E a área Esse cara deixa quieto 25 raiz quadrada de 3 Sobre 2 Deixa quietinho aí Agora eu vou achar a área do setor Agora é para a gente tirar a onda A área do setor Como é que a gente calcula a área do setor? É o todo pela parte Lembra a literatura? Então a área Setor circular A área do setor todo Esse setor de 30 A área toda É a área do círculo todo Então vai ficar Pi vezes Qual é o raio? 10 Então vai ficar Pi vezes 10 ao quadrado O todo Pela área da parte Que é a área que eu quero Que é a área do setor O ângulo todo Que é 300 e quanto? 60 Está para o ângulo do setor Que é quanto? 30 Estouzinho lá Pegou aqui, ó Vai começar aquela chuva Que você já conhece muito bem Chuva de cut Então aqui, ó Cut Cut Esse camarada maravilhoso Deu quanto? 12 Bonito isso? Dá para dar mais uma simplificada aqui Com esses caras de cima Eu vou pegar aqui E botar do lado Para ficar algo bem claro para você Esse cara vai dar 100 Esse cara vai dar 12 Esse cara é 12 Então se você der o cut aqui Dividir esse cara aqui por 4 Por 4 Esse cara vai 3 Se você dividir 100 por 4 Esse camarada vai dar o que? 25 Então a área do setor Ela vai ficar igual a 25 pi sobre quem? 3 25 pi sobre 3 Está bonito? Show gostosinho, né? Então olha só o que a gente vai fazer De forma maravilhosa Deixa eu botar a reguinha aqui Vou puxar a reguinha Aí, ó Revolta Então presta atenção A área Do palco Que eu quero Quem vai ser a área do palco? A área do palco Vai ser duas vezes Essas áreas que eu estou achando Estou achando 25 Raiz de 3 sobre 2 Essa aqui Essa É 25 pi sobre 3 Só que eu quero também Essa parte aqui Então é só pegar essas duas Somar essas duas E multiplicar por 2 Então eu peguei 25 raiz de 3 Sobre 2 Mais 25 Deu um mouse espiritual aqui Deixa eu botar aqui Calma 25 Pi Sobre 3 Bonito? Show, né? Então eu peguei Esses caras aqui Deu cut geral Se você quiser pode tirar o MC até lá dentro Mas eu vou dar o cut Para ficar uma negócio gostosa 25 aqui Raiz de 3 Sobre 2 Vai multiplicar com esse cara aqui Deixa eu fazer devagar Para você poder prestar atenção Com muita clareza Olha só o que eu vou fazer Para não te dar um mouse espiritual Teu olhinho não virar É ou não é? Essa criança é tão bonzinho Obrigado Obrigado Sempre cuidando Dos provedos Quem tá com o mouse espiritual Então a área do palco Vai ficar igual A 50 Raiz de 3 Sobre 2 Multiplico com esse cara por esse Mais 50 Pi Sobre quem? 3 Tá gostoso papá? Agora tu compreendeu, né? Deu cut Para dar aquela simplificada Bonito Ficou 25 aqui Tá gostosinho? Beleza Então portanto Vai ficar A área do palco 25 Raiz quadrada de 3 Mais 50 Pi Sobre quem? 3 Vou tirar aquele MMC Vou tirar aquele MMC gostoso Lancei aqui aquele MMC Aqui 3 E aqui 1 Então a área do palco Maravilhosa Deixa eu vir pra cá Vai ficar 75 3 vezes 25 Raiz quadrada de 3 Mais 50 Pi Porque ficou 1 vezes 50 Pi Não compreendi Isso tudo Sobre 3 De forma maravilhosa Metos quadrados Você está diante do gabarito letra A Ei Família Gostou desse papaciletão? Questão graúda Lindíssima Que teve como participação A primeira coisa A gente ia achar Esse cara maravilhoso Que é a área do triângulo Depois a gente achou a área de quem? Do setor Somou essas duas E multiplicou por dois Porque você queria Tudo isso aqui Foi aqui nesse momento Que você multiplicou por dois E de forma maravilhosa Você finalizou na etapa 3 Achando tudinho Gostou dessa questão? Resumão Triângulo egípcio Tem que respeitar, moleque Dá um like logo Dá um like Dá um like antes Antes que eu falar Tá bom, sacaria Eu amo vocês De todo o meu coração Inscreva-se No canal Plantão do Matemático E aquele passinho pra trás Moleque Você tá dançarino, né? Instagram Professor Sacramento E Facebook Não tem jeito Rodrigo Sacramento Ô, você Já cartujo Sabe que você é O meu ponto pra... Tchau 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 Tchau